O Corseti tem 50 pontos de água. Pode vir, pode vir Motor, motor, para Dá uma resinha 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 Vai Dá uma resinha Dá uma resinha Devagar Dá uma resinha 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 É, tá quadrado aí em cima Agora o Taja vai tentar O que você acha Taja? Acho que não sobe não Você acha que não sobe não? Sobe, outro sobe Sobe? Então vamos lá Dá uma resinha Dá uma resinha Dá uma resinha Dá uma resinha Esse aqui Esse aqui Esse aqui tá arrumando pra ele passar Vamos ver se vai dar certo 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 Descione aqui Aí, espera, aí Baixou, pronto Vai começar a descer Já subiu Vai cair de uma vez Não, trazendo Vai ficar pra fora É? Vai Vai ficar pra fora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Encaixou de jeito aqui. Encaixou? Encaixou de jeito. Encaixou de jeito. Encaixou de jeito. Não, eu jogo o passageiro ou acelero um pouquinho. Passageiro, passageiro. Você não está conseguindo virar. Agora eu encaixei. Não, não. Vamos puxar. Esquece. É melhor puxar. É a mesma coisa que eu. Sem troca, amor. Eu estava em depressão, que eu tinha sido humilhado aqui. Mas agora que o meu amigo Taja também não passou, agora eu posso dormir em paz. E depois vocês vão pedir só 25 pontos só para vocês, tá? É. 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 É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Viu, Andrés? É assim, ó. É, ó. É, ó. Esse fojo aqui tá grande. Boa! Bora! Ó, levantou a traseira, cara. Você viu? Pode ver. Tem uma boa descida, viu? Olha lá. Ai, meu Deus. Espera aí, Tardo. Espera aí. Se ele tiver que voltar... Sobe de boa, sobe de boa O Tarja, aprende com o mestre Já aprende com o mestre Vai devagar Agora vai O bloqueio, o Tarja, o bloqueio, acho que não está Vai, vai Vai, vai Vai, vai Oito Pistinha show de bola, né? Isso aqui é no interior de São Paulo É um sítio particular de um amigo nosso aqui da nossa turma da Elite da Lama Ele fez um playground aqui na propriedade dele Ainda está embrionário, ainda estamos testando os primeiros obstáculos Então o que vocês viram hoje é apenas o começo de uma pistinha que vai ficar com certeza Muito top A ideia é adicionar mais obstáculos, piorar alguns, notificar outros Eu vou postar próximos vídeos depois dos próximos estágios da pista Próximos desafios que ela terá Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu me diverti nessa pistinha hoje Ainda voltarei com pneus mais adequados Mas fiquem atentos aí aos próximos vídeos que tem muita ação por vir Bora!